Fala aí, seu lindado, a emoção de volta aqui. A minha emoção é muito grande em voltar aqui à minha terra, ao meu torrão, onde eu brinquei aqui como criança, toda a minha vida aqui, com meus amigos. Quantas unhas eu arranquei aqui jogando bola, viu? Então, e hoje está aqui, vendo uma obra dessa tão bonita, né? E a gente, com a ajuda dos amigos que conseguimos construir isso aqui, eu estou muito feliz, emocionado e dou graças a Deus por esta oportunidade de estar aqui hoje olhando uma obra tão linda dessa, viu? E agradeço a todos que contribuíram aqui para essa obra.